Faço aqui uma adaptação Deixa assim, ó Viu quando foi levado esse cará deitado Vendo aqui do filme idiota? É, mas... É, mas... Tá difícil pegar essa porra aqui Ô, caralho, hein? Ah, vai sim Ah, vai sim Uhul Ai, ai... Depois os cavalos começam a morrer de estresse aí E... Tchau Tchau